Com o apoio institucional do Ministério da Defesa, a segunda SC Expo Defense reuniu empresários e representantes das Forças Armadas em Florianópolis nos dias 19 e 20 de maio. Durante o evento, os participantes conheceram o que há de mais moderno em produtos de tecnologia de defesa. O Ministro da Defesa, Paulo Sérgio, explica como o governo federal tem atuado para ampliar o desenvolvimento do setor. O Ministério da Defesa tem um planejamento estratégico com essas parcerias que a gente realiza, dentro daquele modelo que denominamos a tríplice hélice, que a gente junta o governo federal, a indústria e os meios acadêmicos, a academia, para que a gente possa exatamente nessa união de esforços possibilitarmos novas tecnologias, emprego, renda. O que a gente viu aqui percorrendo os estandes é que a gente pode auxiliar, de alguma maneira, mais empresas se cadastrarem como empresa de defesa e empresa estratégica de defesa, concorrendo assim para aumentar a nossa capacidade de alavancar cada vez mais a indústria de defesa no país.